Chega o final de semana Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Todos nesse mesmo compasso O ritmo não pode parar Veja minha boca e dê um abraço Jogue seu sorriso no ar Meu coração tá batendo Sinto um pouco todo vibrar Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Meu coração tá batendo Sinto um pouco todo vibrar Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada Juntos na balada, juntos desimbarro Sem pensar em nada